Foi neste restaurante no centro de Maringá, na rua Nel Alves Martins, onde o acidente aconteceu. Era por volta das 2h40 da tarde desta quarta-feira e a funcionária do estabelecimento moía carne quando prendeu a mão na máquina. A cozinheira Lourdes da Silva Bernardo, de aproximadamente 60 anos, teve alguns dedos da mão direita fraturados. A situação foi delicada, ela ficou por um bom tempo com a mão presa ao equipamento. Os bombeiros foram acionados e, com o auxílio do suporte médico avançado do SAMU, desprenderam a mão da mulher e a encaminharam ao Hospital Universitário de Maringá. Sargento, é um acidente de trabalho isso? O que teria acontecido? Isso, acidente de trabalho. A senhora prendeu o dedo lá naquelas máquinas para moer carne e fez uma fratura aberta em dois dedos da mão. Chegou a machucar bem, triturar alguma coisa ou não? Chegou a fazer uma fratura aberta em dois dedos. Situação grave? Não, ali não tem um risco de morte, mas é uma dor intensa, por isso a gente chamou o médico, fez a intervenção para diminuir a dor. Mas a situação dela é tranquila, só fratura nos dedos mesmo. Só através de uma perícia será possível constatar se houve problema no moedor de carne ou se foi descuido da cozinheira. Por enquanto, as causas do acidente seguem desconhecidas. A princípio, dona Lourdes não corria o risco de perder os dedos. Não, não. Ali é... eu não sei se é caso cirúrgico, né? Vai depender do atendimento intra-hospitalar ali, mas é bem tranquila a situação dela, não tem risco nenhum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.